Eitaaa! Lapada, meu irmão! E a carretilhazinha tá fritando! E é mais outro dublê! Marco Sanzão já tá com uma máquina aqui, meu irmão! Que porrada, meu irmão! Show de pescaria! Show de pescaria! Bom dia, pessoal! Seis horas da manhã, segundo dia de pescaria. Tá acampado aqui. Aqui do lado dessa corredeirazinha aqui, ó! Olha aí a corredeirazinha aí, ó! Aqui a canoa com os caiaques. E lapada! O bicho tem uma força que eu vou te contar, viu? Ó! Eita! Foi pra galhada já! Foi lá pra debaixo do pau lá! Só matei, só matei a linha esticada que é pra ele não ir mais! Vou folgar aqui, porque se ele quiser ir, ele vai! Não, deixa ele ir, não! Só sustenta ele! Ele vai dar uma lapada pra arrebentar, viu? Entendeu aí? Pra mais calca! Tá alegre ali! Saiu! Saiu, sai! Saiu! Saiu! Tá indo pra pauada lá! Tem força, viu! Cadê? Tentando tirar ele de baixo! Saiu! Saiu! tem uma força da não fechão grande mas tem força mesmo saiu o bicho é valente rapaz a paquinha mais valente rapaz eu já peguei aqui tem força viu peixe grande mas bateu na hélice aqui mesmo não é tão pequena assim não é peixe bom olha aí pacão vem cá devagarzinho meu garoto tá para aí o alicate né boiadeira é esse aqui é o paca acho que ele tá para ir mas com a mão olha aí pessoal a nave pacão bruto meu irmão ó olha aí é bonita esse peixe bonita demais olha aí o pacão aí ó fazer a soltura desse jovem aqui foi sim bora né falei Valdão agora a cascarinha começou dublezão 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 eita já foi embora e e e e toma linha toma linha toma linha a garoto vem cá garoto e a gente a batida a primeira porrada errou e joguei de novo vamos lá que não bateu Suzão lindo Eita Vem cá garota Vem cá garota Vem cá garota Vem cá meu jovem Tá fazendo a alegria do pescador Olha lá que peixe lindo Lindo demais Opa Cansado Eita tá aqui um bitelo A mamão a nave Eita cuspiu até a isca fora Olha aí Chupa pai Pessoal A Suzão ele bateu Errou a isca Arremessei de novo Ele bateu aí Pegou viu Lindo demais Agora Já foi Deu nem pra despedir do garoto Valeu Obrigado senhor Por esses momentos O que carregou Olha o dublê aí moçada No pé da corredeira Olha a nave aí que saiu na hélice O Maxwell pegou no stick Olha aí Show 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 demais Câmera já tinha Tava descarregando Deu pra filmar direito Mas Vamos já te bater a foto Aqui do Dois troféus Olha aí pessoal Dublêzão aí Olha o Maxwell Aqui no pé da corredeira A gente vai fazer a soltura Do gigante Aqui ó Esse aqui já foi Vai Vai Solta essa placa aqui Agora Olha aí A cachoeira É pra vida meu irmão Meu Deus Vai reproduzir Vai Não dá mais a ligue Pro espertador Rapaz Eita Lapada meu irmão E a carretilhazinha tá fritando E é mais outro dublê O Marco Sanzão já tá com uma máquina aqui meu irmão Que porrada meu irmão Que porrada Show de pescaria Show de pescaria Já vem planeando Já vem planeando Toma linha Garoto Vem cá garoto Vem cá garoto Pegou de lado Será Será que é o mesmo Que eu peguei agora moço Eita Bruto 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 Pra cá Que a corredeirazinha tá forte Aê garoto Aê garoto Olha o tamanho da placa Olha o tamanho da placa meu irmão Eita Eita Cadê o alicate Cadê o alicate? Cadê o alicate? Só para o alicate? Tá aqui Tá aqui O cara encontrou o outro Caramba Quando um menino pegou um aí Ele veio com uma turma Ele veio com uma turma Tá bonito? Acabou? Tá aqui Pra tirar outra foto Calma rapaz Fazer a soltura aqui A gente mediu Agorinha Deu 69 Vai pra vida garoto Obrigado Deus Por tudo Eita Boiadeiro Ei boiadeiro Parece que a isca bateu em cima dele Olha o boiadeiro Eita Eita menino Bora atrás do bicho Oi Bora atrás do Do bitelo Capacão Cá pacão Cá garoto Olha Peixe lindo Pacão bonito Traz ele pra cá É É Peguei nem um alicate Vai desfilando Desfilando aqui garoto Pra cá Vem pra cá Pra pedra Aqui Eita menino Eita menino Já 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 Aqui em cima Aqui Bonitão Vai embora Já quis ir Fica à vontade Já foi Já liberei É que o celular Tá dentro da canula Não deu nem pra tirar foto Mas valeu a brincadeira Olha aí pessoal É Vamos pescar no Lago Central Esse tá 280 metros Do rio Ninguém nunca pescou A gente vai fazer um teste Né Vai puxar os caiaques Pra lá A gente já foi lá Fazer o reconhecimento Limpando já o O varadorzinho A trilha Pra puxar os caiaques Agora a gente vai subir o barranco Aqui com os caiaques Aqui pra descer Já já Um dia maluco Já conheci O da fardata